Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês uma dúvida que chega muito pra mim, que é qual que é a melhor faculdade que existe pra você trabalhar no mercado financeiro. A minha resposta aqui não é muito usual com o que eu vejo por aí o pessoal falando sobre isso, então quero passar pra vocês de forma detalhada a minha visão sobre isso nesse vídeo. De começar, é bacana você curtir os conteúdos que a gente entrega no canal, ativar as notificações, deixar um comentário e seguir o canal pra gente ter um incentivo a seguir entregando conteúdo bacana pra vocês de forma recorrente. Primeira coisa que é importante fazer aqui em termos de disclaimer, quando você pensa em carreira no mercado financeiro, não é faculdade que coloca você em posição competitiva, que faz você crescer em termos de carreira. Seja mercado financeiro, seja em qualquer lugar, na iniciativa privada. Tão simples quanto a seguinte equação que eu passava aqui pra você, tá? Você tem que gerar mais retorno, você tem que fazer a empresa que você tá contratado dar lucro pro seu trabalho, tem que entregar lucro pra essa empresa acima do salário que você recebe. É tão simples quanto isso. Sim, é importante ter uma faculdade bacana, sim, é importante estar formado. Nunca advoguei contra não ter uma graduação, uma faculdade. Sim, você tem que ter outras habilidades fora essa questão de gerar retorno, tem que ser uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas e tudo mais. Mas no fim do dia, se você não gera mais retorno pra empresa e contratou você acima do seu salário, não faz sentido você existir dentro da empresa. É tão simples quanto isso. Se a gente esquece disso, ou sei lá, nem sabe disso, então é importante fazer esse primeiro disclaimer antes de falar aqui sobre faculdade no mercado financeiro. Segunda coisa, o que eu penso como uma estratégia de faculdade para mercado financeiro? Sim, você tá numa faculdade de primeira linha, chama atenção positivamente. Se você olha vagas muito competitivas, normalmente quem tá nesse tipo de vaga são pessoas que se formaram em faculdade de primeira linha. Mas eu não acho que seja um pré-requisito. O que acontece? Quando o cara que tá contratando, o que a conta que o cara faz quando tá contratando na cabeça é o seguinte. Se ele é dono da empresa, ele pensa a equação que eu falei pra você. Será que esse cara vai gerar mais retorno que o salário que eu vou pagar pra ele? Sim ou não? Se sim, sem dúvida, pô, traz o cara, certo? Ele vai comparar isso com todos os candidatos num processo seletivo. Se é o cara que contrata, ele não é dono do negócio, mas é um executivo, sei lá, high level lá, o cara é um gestor, um gerente, uma coisa assim, que ele vai pensar. Cara, será que esse cara aqui, ele vai economizar meu tempo, fazer meu dia mais tranquilo, fazer minha equipe performar mais pra eu conseguir ganhar mais dinheiro? Então, enfim, ele vai ver se vai facilitar a vida dele. É mais ou menos isso. Então, indiretamente, é essa a conta que eu falei, mas é um pouco diferente, porque o incentivo do executivo é diferente do dono do negócio. O executivo tá mais interessado no salário dele, no bônus dele, ter mais resultado e se esforçar menos, ou se ter uma equipe mais redondinha. Versus o cara que é dono tá precisando estritamente em geração de retorno. É importante ter isso em mente, inclusive, quando você vai falar com alguém numa entrevista. Então, o que eu vejo? A faculdade de primeira linha, ela gera um preconceito positivo com relação ao seu currículo. Se eu olho o currículo do Joãozinho e do Juca aqui, se um tem a faculdade de primeira linha, o resto tudo igual, e o Juca que tem faculdade de segunda linha, não tem faculdade, tudo igual, na dúvida eu vou falar com o cara que tem a faculdade, porque, pô, eu acho que a chance do cara conseguir, qualquer um dos dois, gerar mais retorno ou facilitar a minha vida, é o cara que tem ali a faculdade de primeira linha, porque em tese o cara tá sendo mais exigido, tá num ambiente onde normalmente o poder aquisitivo é maior, então ele tá interagindo com outras pessoas nesse sentido, sei lá, pega uma vaga de assessoria que tem muito a ver com ter base de clientes e tudo mais, os caras podem pensar isso, pô, o cara tem um networking com pessoas que tem recurso financeiro, aí vamos trazer esse cara aqui pra trabalhar com a gente, e indiretamente ele tá trazendo toda essa relação, então é uma coisa que o cara poderia pensar, e não é porque o cara estudou na faculdade lá, a XPTO, que é a mais top de todas, e o que ele aprendeu lá em estatística, eu acho que vai ser uma coisa muito boa pra gente usar, que não, o cara não vai pensar, ninguém nunca vai pensar isso, então é importante ter isso bem claro, o que eu vejo como a função da faculdade de primeira linha pra carreira no mercado financeiro, gera um preconceito positivo, você consegue entrevista, na dúvida o cara, olha, vamos falar com o cara que, enfim, é uma coisa ele deve saber, mesma coisa é ter notas boas, o pessoal me pergunta, pô, Ricardo, eu preciso ser laureado na faculdade, cara, entre você ir muito bem na faculdade, e não ir, é muito melhor, você ir, porque gera um preconceito positivo, pô, o cara, o melhor aluno da faculdade, pô, alguma coisa o cara sabe, mas não adianta você ser o melhor aluno da faculdade, lá falando do mundo da teoria, chega na hora de vender pro cliente, não sabe nem por onde começar, ah, não sei nem ligar pro cara, ah, quero fazer uma análise, fica escorrendo mil coisas, ao invés de fazer um negócio objetivo, que entrega ali o que tá sendo exigido ali, na posição, então é importante você ter isso bem claro, pra você, muitas vezes, o pessoal não tem, respondendo a pergunta de forma objetiva, qual que é a melhor faculdade pra você trabalhar no mercado financeiro? Eu acho que a resposta, aí é uma opinião minha, é aquela faculdade que você consegue fazer de forma rápida, e que você vê um retorno, um payback em cima desse negócio, então vou dar um exemplo, eu fiz uma faculdade federal, que eu não acho que agregou muito em termos de aprendizados, que eu consigo utilizar no dia a dia, tiveram alguns professores que contribuíram pro meu aprendizado, mas era muito mais a performance do professor, do que a matéria que tava sendo ensinada, se eu lesse o livro ali, cara, enfim, um conhecimento bem pouco prático, na minha opinião, certo? Mas o que agregou foram alguns professores, e eu entendo se eu tivesse feito uma alternativa, de repente até privada, poderia ter tido um aproveitamento melhor, mas eu teria tido um desembolso de grana do meu lado, então a conta você tem que fazer o seguinte, pô, faz sentido eu desembolsar essa grana aqui, pra ter de repente esse ambiente mais pró-mercado, de repente, pô, num ambiente que tenha liga de mercado, que eu acho que é um negócio que é legal aqui, tenta aproximar você do mercado financeiro, sim ou não? Essa é a conta que você tem que fazer, eu tendo a pesar mais pra cara, o mais rápido e o mais barato em termos financeiros, faz aí uma graduação, tira da frente e já parte pra ter a sua carreira e se preparar paralelamente, tem gente que gosta de pesar um pouco mais, não, beleza, vou pagar uma faculdade ali mais focada em mercado e tudo mais, você vai ter networking, você vai ter liga de mercado, você vai ter sim as matérias e professores mais focadas pra mercado, mas de novo, não é isso que vence o jogo, na minha opinião, somente isso, entre ter ou não ter isso, é melhor ter, mas não é somente isso que vai fazer você ter resultado, então essa é a minha visão pra vocês, beleza? Se gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um comentário e segue aqui pra gente ter esse incentivo de seguir entregando conteúdo bacana pra vocês, beleza? Um abraço, até a próxima.